Vai cair Vai cair Vai cair A cinza no chão Juízo final Os dentes de Jó O preço do caos Penteca no chão O sol outra vez Um filho pra luz Tocar o terror O expresso dos dois A máscara azul O verde do mar O novo gibi Tocar o suor Cachorro no bu Vai sobre o elevador Vai sobre o preço do horror Vai sobre o nível ambiental